Coloquei ali, caralho! Ah, esse filha da puta, rapaz tá segurando Sai daí, irmão! Sai daí, cumpadre! Essa posição não é boa, irmão! É que eu não tô, irmão! É que eu não tô, irmão! Ok? Boa, boa, boa! E o cara ganha, eu acho! O cara monta no outro! Sai, irmão! O terceiro gol, isso! É o terceiro gol! É o terceiro gol! É o terceiro gol! Tem que ir agora, irmão! Agora é a hora, irmão! É o terceiro gol! Porra! É o terceiro gol! É o terceiro gol! É o terceiro gol! Final do terceiro gol! Final do terceiro gol! E último gol! É, e eu gostaria de pedir aí uma salva de palmas aos dois atletas porque essa luta foi linda demais! E aí, gente? Sim, sim, sim. Mas ele é ponto agora. Ele é ponto. Sei lá, mano, o cara... Não sei, ponto. Ele levou o bicho mais... Mas montou, né? Calma aí, caralho! Que porra! Mas... A luta foi show, meu irmão. Dependente, a luta foi show. A luta foi show. A luta foi show. O que é que tem muita coisa? Tem mais de forma alta? Vamos ganhar! Vamos lá! Muito bem, estamos aguardando aí a montagem dos pontos desta luta, sexta luta penúltima luta do grande combate neste evento de MMA Heide Capixaba Combat Mais uma vez gostaríamos de agradecer aí aos nossos patrocinadores agradecer toda a imprensa agradecer também aí ao Heide pela iniciativa de realizar este grande evento dando este show de espetáculo lutas bem caçadas parabéns ao Heide e a todos os atletas já participando aqui deste grande evento estamos porém aguardando o resultado oficial para anunciarmos então o grande vencedor deste lindo deste aquecido combate já vai carcar aqui mesmo tem mais olha aí tem mais uma luta e tem alguém dizendo aqui que a tatuagem já é dele hein o Jean Carlos está dizendo que a tatuagem é dele vamos ver e aí e aí e aí e aí muito bem agora sim nós vamos anunciar então o resultado oficial desta luta grande grande confronto entre Espírito Santo e Rio de Janeiro o vencedor por decisão dividida o representante do Rio de Janeiro Tiago e aí 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 mais uma vez agradecendo aí ao nosso amigo que se faz presente